Oi! Oi gente! Oi gente! Hoje é dia de faxina aqui em casa e eu vou mudar essa parte aqui porque o que a gente faz na quarentena? A gente faz faxina, muda os móveis de lugar né Miquel? Não, não. A gente vai inventando coisas, porque a gente tá em casa o tempo todo aí a gente fica né, pensando em coisas pra gente poder distrair. E conta aqui embaixo que vocês estão fazendo na quarentena, se você já virou a sua casa de cabeça pra baixo e já voltou. Vou tentar não fazer muito esforço e o que eu consegui eu vou fazendo aqui com o Miguel, depois o Osmar chega e ele me ajuda também, mas eu vou jogar água aqui e vou esfregar. Então vamos lá, vou mudar essa parte aqui que tava a cama elástica do Miguel, vocês lembram onde ficou a árvore de Natal? E eu levei a cama elástica pro quarto dele, eu só desrosqueei e fui meio que arrastando lá pra dentro e porque o Miguel já não tava mais nem pulando na cama elástica, então vou trazer alguns brinquedos dele pra cá pra ver se ele brinca mais, porque a gente tá passando muito tempo aqui na sala, então acaba só que o quarto dele, os brinquedos estão lá e ele vai brincar, sabe? Enfim, vamos lá! Tchau! 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 Gente, vou fazer aqui um doce de abacaxi bem rapidinho, é uma sobremesa de abacaxi e aí vou fazer meia receita, porque aqui em casa só eu que como, então da última vez que eu fiz a receita inteira, sobrou um monte, acabou até estragando porque o Osmar e o Miguel gostou, então vou fazer aqui, é a receita de uma prima minha, que eu lembro quando eu fui na casa dela, eu tinha acho que uns 15 anos, então eu comi e é uma delícia esse doce, eu pedi a receita pra ela e aí a gente vai colocar aqui na panela meio abacaxi, mas na verdade na receita inteira é um abacaxi inteiro, vou deixar a receita aqui embaixo pra vocês, cortei aqui em cubinhos, aí vou colocar dois copos e meio de água, na receita é cinco copos de água, então vou colocar dois copos e meio, vou ligar aqui o fogo, na receita inteira é três copos de açúcar, então eu vou colocar um copo e meio de açúcar aqui dentro também, e aí tem que deixar ferver por vinte minutos, tudo isso? Por quê? É, pode ser, que seja dez, olha, aí agora a água tá evaporando, ó, eu vou desligar o fogo e colocar uma caixinha de gelatina, de abacaxi, só mexer isso aqui, eu tô achando que eu deixei secar demais essa água, então eu vou colocar um pouquinho mais de água, porque é pra ficar a gelatina e a... o abacaxi em cima, né? Mexer bem... Gente, eu coloquei agora na geladeira só um pouquinho pra dar uma esfriadinha, né, porque tava meio que... tava saindo aquela fumacinha, agora já não tá mais, aí eu vou pegar, colocar o creme de leite aqui pra misturar, se você quiser, você pode colocar o leite condensado também, mas eu vou colocar o creme de leite, porque o meu abacaxi já tava muito doce, então se eu colocar leite condensado, vai ficar mais doce ainda, então é só a gente colocar o creme de leite e dar uma mexidinha. Coloquei uma lata inteira, ó. Agora a gente só coloca na geladeira e espera ficar durinha a gelatina. Pronto. Tá pronto? Já tá pronto? Gente, assim fica o doce, olha. Com a gelatina ele fica bem durinho, com uns pedaços de abacaxi dentro. Uma delícia! Muito gostoso. Ó, vou tirar assim pra vocês verem. Olha como que fica a textura dele. É muito bom e facinho de fazer, vocês viram? Só tem que esperar o tempo pra ele ficar durinho, né? Mas ficou uma delícia demais. Gente, olha só como é que ficou aqui o cantinho do Miguel. Nossa, bem melhor, ele tá brincando mais agora com os brinquedinhos dele. Coloquei aqui, ó, a mesinha, marshmallow ali. E aí, vou mostrar pra vocês o quarto dele, como é que ficou. Que eu trouxe a cama elástica, o Osmar me ajudou a montar, porque eu não dei conta. Olha só, ficou bem aqui. E aí, eu só vou colocar aqui esse negócio aqui, né? Aqui em volta. Porque eu consegui parafusar tudo em volta, só que tinha caído essa parte aqui de dentro. O Osmar entrou e montou. E aí, ficou aqui, ó, no quartinho dele. Olha a cama elástica, caminha dele. E dá-lhe as mães terem criatividade pra fazer coisa pros filhos, né? Olha só, achei essa foto aqui no Pinterest. E aí, eu vou tentar fazer igual pro Miguel. Vamos ver se vai dar certo. 5am, and we are in trouble. But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. But it will still be fair. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello. And do whatever I like. It doesn't matter if they say so. Cause I can put up a fight. Let's make it hit and run. Do it for a bomb. They can't hold on forever. So just say hello. Yeah, we'll be going all night. 9 to 5, we're all on the hustle. We wanna get away. Another day of back stealing barro. Amazing. I'll stop. I'll stop again. A story will be that she will be coming. It's a purpose of a party. She's already down, right? The door. Now he has gone, right? He went and got to. He went and got to. He stopped. Eita, que rápido! Tá marcado. Tá. 3 semanas. Uma carta muito lavadora. E aí, gente, todo dia o Miguel vem aqui e coloca água pro marshmallow. E coloca ração. Pode pôr tudo, filho. Até encher. Aí. Essa é uma das funções do Miguel. Todo dia vem aqui e coloca comida e água pro marshmallow. Não tem ração. Não tem ração? Vai colocar um pouquinho. O marshmallow fica todo feliz porque o Miguel enche o pote dele. Tampa o negocinho dele, filho. Aí. Olha lá, o Miguel enche de ração. É que ele gosta. Ele gosta, né? É, tá encher a barriguinha dele. É o quê? Pra encher a barriguinha dele. Pra encher a barriguinha dele? Não. Oh, meu Deus. Ele tá comendo. Ele tá comendo tudo? Uhum. Gente. Bu. Eu passei uma máscara no meu rosto. Olha só. Porque meu rosto, ultimamente, tá muito seco. Não sei o que tá acontecendo. E aí eu passei aqui uma máscara pra hidratar um pouquinho. Ela já tá secando. Já vou tirar. Deixa eu vir aqui. E olha só. Coloquei calça jeans. Parece que eu engordei muito, assim, dos lados e na frente. Olha. Olha como é que tá. Meu estômago parece que tá mais inchado também. Mas a calça tá, tipo, frouxinha. Tá vendo? Vocês me pedem pra eu mostrar? Olha só. A do Miguel. Minha barriga foi começar a ficar assim com uns quatro meses. Juro pra vocês. Não sei o que acontece. Segunda gravidez. Comenta aqui embaixo se a segunda gravidez de vocês também foi assim. Tipo, você consegue ver a sua barriga crescer mais fácil. Por que será, né? Tipo, mais rápido, né? Não mais fácil. Por que será? Olha só. Sempre que eu posto lá no Instagram, vocês falam, Vanessa é um menino. Vanessa é uma menina. O que vocês acham que é? Menina ou menina? A gente vai descobrir só mês que vem. A gente não vai fazer o de sangue, porque aqui é carinho, né? Então a gente vai esperar pra fazer a outra mesmo. Mas eu não tô ansiosa, não. Nem um pouquinho. Por mim, eu esperava até a hora do par. Mentira. Não, não, não. Não. Não consigo. Não ia aguentar. Mashman! Abre o osso pra ver o que tem dentro. Eu acho que não tem nada dentro. Tem sim. Tem sim. Vamos colocar dentro do coi. Vem aqui. Vamos colocar em cima da mesa. É, pra ver se tem uma coisa. Isso. Pera aí, pera aí. Dá uma mordida, dá uma mordida, Fabrinha. Morde. Morde, morde, morde. Morde pra abrir, vida. Vai? Morde. Mordinha de coelho. Tinha uma cor da faca. Mô, meu? Será que tem uma coisa que tem dentro? Não. É o que eu vesti. Tem um vinho. Tem um vinho. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Mostra, amor, que a gente comprou no... Nós compramos no... No mercado brasileiro. Tijero. Você abre. Eu não sei se é brasileiro. Deixa eu ver. Vamos botar o nosso, né? Né, pô? Aqui, Vidal. Né, pô? Tem tijero. Que isso? É de New Jersey. Tijero, tijero. Olha, Vidal. O Miguel nunca ganhou um ovo desse aqui. Nunca. Nunca. O Osmar deu, e aí ele ficou assim. Mas eu quero um pequenininho. Ele não sabia que era de chocolate. Minha vida. E é gostoso? Experimenta. É gostoso, Miguel? Experimenta. Vamos ver. Vamos pegar um pedacinho. Eu como. Hum, gostoso. É. Ah! 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 Não tem nenhum brasileiro Nenhum ovo brasileiro Nenhum, nada É, porque lá é tradição Nenhum